Quem vai dormir aqui essa noite? Fazer um monte de bagunça com a gente Ih, não gostou Quem é que vai dormir aqui com a Tia Cat? Ela está jogando um brigadeiro na casa Pessoal, eu vim aqui rapidinho só dar um recado Ontem o site estava inconstante, instável A gente não sabe exatamente o que aconteceu A gente só sabe que está tudo resolvido Então se você tentou comprar e apareceu assim Não entregamos no seu CEP Ou se você não conseguiu logar, ou seja o que for Tenta hoje, porque vai, ó, dá tudo certo Vamos começar 2020 com tudo organizadinho Nossa dieta certinha, estilo de vida low carb lá em cima Beijão! Tenta hoje, gente!